Carlinhos mostra novidades, Sodiê e aquela reflexão no fim da noite. Aí tem duas lojas da Sodiê e aí tem esse site aqui pra você que é dos Estados Unidos que vocês podem comprar a Sodiê por lá, entendeu? Eu vou deixar aqui esse site, pode clicar aí. Meu Deus, que coisa absurda, vai colocando. Aí você pode comprar qualquer bolso de Sodiê por esse site nos Estados Unidos. Despejou o negócio todo aí, foi? Ai, mas e aí? Mas se abrir vai cair. Ai, meu Deus, bota no prato. Bota no prato. Abre aqui, é que massa. Tudo eles inventam. Diga aí. Tudo eles inventam. Olha pra isso. Do nada, vem esses dois. Eu nem sabia que tem isso aqui. Diga aí. Aí eu vou deixar lá pro pessoal que tá em Orlando, que tá nos Estados Unidos, as duas lojas. Tem duas lojas lá em Orlando da Sodiê, certo? Aqui pelo Brasil, você já sabe, né? É o melhor bolo do mundo. Né? Olha. Ah, Maria. Ah. Tenho certeza que é a Sodiê. Sabe qual é o problema da carência? É porque ela faz você enxergar amor onde não tem. E sabe o que é carência? É simplesmente a falta daquilo que você, às vezes, tem. Tá do seu lado, tá na sua cara, mas você não quer porque você não acha o suficiente bom pra você. Sabe por quê? Porque você se compara demais. Você acaba repetindo tanto pra chamar a atenção das pessoas que não estão querendo dar atenção pra você. Porque acaba virando verdade absoluta. Porque tudo aquilo que a gente repete, meu amor, com certeza, ela entra dentro do seu coração e acaba ficando inflamável dentro de você. Inflamável ao ponto de fazer você virar uma pessoa tóxica. Sabe por quê? Você se compara tanto com a vida dos outros que você realmente acha que você é carente. E não consegue enxergar quem te dá amor desde que você era criança. Tem um monte de gente, sabe por quê? Porque amor é a coisa mais bonita do mundo quando ela é de verdade. E aí você fica se comparando com a vida da sua colega, do seu colega. E às vezes nem é tudo aquilo e você sabe, sabe por quê? Porque eles fingem bem, tá todo mundo entrando em colapso. Mas você pode se salvar se você começar a enxergar tudo aquilo que tá ao seu alcance. Principalmente o amor da sua família. Então cuidado pra você não tá repetindo tanto que você é carente e tá virando uma casa vazia. Imagine, a carência é o morador sem teto que tá se abrigando em você e você tá deixando. O ano tá só começando. Para de ser chata. Para de ser chato. E troca essa carência pro autistinto. Vai, abre aí pra me lanchar com meus amigos. O Chico tá com uma touquinha, Lucas, na cabeça. Olha que coisa fofa. 150, pois já foi. Já entrou, Chico? Vem, vem. Hoje tá de touquinha, é? Cadê, pai? Mamãe tá dormindo já, é? Cadê, paga? Eu não gosto de vir pra casa de minha mãe, porque eu odeio isso. Ei, que cabeça! Escute! Oxi! Ela tá pronta pro seu aniversário. Que selva! E tá... É, tá... É.